Olá pessoal, estou aqui em frente ao parque, que é a fonte do Senhor. Tem uma fonte, tem nascente, tem um lago. Vou mostrar para vocês, e é onde eles escrevem lá numa gruta, aquela lenda, né, de que a imagem do bom Jesus os obrigou a carregar para cá, porque no outro sentido ninguém aguentava o peso dela. Vem comigo. Fonte do Senhor Bom Jesus. Reabertura em 2012, diz a placa aqui. O lago aqui. É pato, marreco, o que é isso? Ganso, lá é ganso, né? Pela vazão a gente vê que a fonte está gerando bastante água. Bom sinal, tem água na montanha. Pé do morro aqui, bonito. Vamos ver se tem aqui numa tarde, o tardescer tem muitos pássaros, né? É muito bonito. A parte destruída lá, não sei o que aconteceu. Uma capelinha, vamos ver a capelinha. Peixe. 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 Esse aqui dentro, que me lembre bem, não tem nada dentro aí, só um nada. Seria a fonte, mas não tem nada aqui, nem água. Até que a fonte está cuidada e limpa, é a época, né? Vocês estão ouvindo uma buzina, ônibus que faz o passeio turístico, fica fazendo buzinaço e alardeando pela cidade, uma bagunça que para mim é inadmissível. Aqui que eu acho que eles iam fazer também estacionamento, se necessário fosse destruir um pouco de mata aqui. Aqui a capela, mais uma capela. As pessoas colocam imagens. Ela sente muito a luz, essa... Cuidadinha, fica mais abandonada normalmente. Mas como é a festa de agosto, deram um trato em tudo. Pintaram o coreto de branquinho. Essa piscina natural aí de água nascente. Molecada vem nadar no verão, quando está calor. Não sei se pode, se não pode, se fazem vistas grossas, mas o pessoal vem nadar aí. Mais perto do que ir para... Para a praia. Aqui água doce. Eu gosto dessa quedinha aqui. Já filmei um tempo atrás com o celular. Marulho de água é sempre reconfortante. Marulho de água é sempre reconfortante. Agora, sabe o que? Se eu quiser fazer um papel, você vai fazer um papel, você vai fazer o trabalho também. Olha o papel de água. Marulho 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 de água. Adoro. Marulho de água. limpo é água corrente uma piscina natural tem uns cantinhos aqui para sentar na sombra e pass informação interessante a pedra aqui colocada então é o parque fonte do senhor bom Jesus de Iguap já falei né que o Iguapense tem alguns termos de exclamação é meu bom Jesus ou meu bom G são formas de fazer uma exclamação meu bom G o 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 recanto do parque. Tem mais uma água desviada para cá, é legal. Essa eu não conhecia. Eu ia vir aqui muitas vezes, mas acho que deram uma arrumada para cá. Aí é para você, João Pedro, Júnior e Tiago. Vamos escutar o silêncio. Dá para vir tomar um banho aqui, né? E acho que está aqui para isso. Deu um chuveirinho. Deu saudades da Lagoa do Peri. Não sei porquê. Acho que foi algum cheiro que eu senti da mata. Aquelas trilhas da Lagoa do Peri. É muito legal em Florianópolis. Se você não conhece, coloque no seu roteiro. Eu acho que essa trilha que sai lá no Morro do Cristo, será? O que eu estou para fazer? Eu acho que é, hein? Que legal. Não vou fazer hoje não, mas vou fazer. Pau jacaré. Olha que legal. Parece um jacaré. O problema de sair no Morro do Cristo é ter que voltar, né? Com certeza essa é a trilha para o Morro do Cristo. Vamos lá. Fazê-la a qualquer hora. Mata Atlântica fechada, pernilongo. E é isso aí. Esse foi o vídeo da Fonte do Senhor. Agora eu coloco umas fotos que tirei aqui. Quem chegou agora. Eu estou numa temporada que ele ia cumprir de Guape. E agora está sendo a festa de agosto. Esse é o Parque, então, do Bom Jesus de Guape, da Fonte. E quem está chegando agora, meu nome é João Pedro Marquina, do canal Joaninha Buscador. Minha proposta é mostrar esse estilo de vida numa combi-home. A espiritualidade que eu estudei. E as viagens que eu faço. Vejam a primeira temporada lá. A playlist. Que eu fui até o Chuí nove meses na estrada. Se você gosta dessa proposta, se inscreva se não é inscrito. Dê um joinha, comente, compartilhe, acione o sininho. E segue a viagem. Eu sou sabedoria. Eu sou sabedoria. E segue a viagem.